Toda a família que se preza tem um bichinho de estimação, mas a família do Jim Carrey exagerou na dose. Vou ficar com eles? Eles são meus. Como assim? Mas que pergunta é essa? Os pinguins do papai. Ao Paulo Sul é pra lá. Você sai do edifício, pega direito e vai na fé. Hoje. Oi. Na sessão da tarde.